E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão, à nossa introdução à filosofia. Na aula passada a gente fez uma breve introdução explicando um pouco sobre como é que a disciplina vai funcionar, como é que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. E aí eu deixei para vocês um primeiro questionamento que era justamente base para a gente poder fazer, comentar essa aula de hoje. Então, o que era o quê? Para vocês poderem descrever qual era a importância da filosofia para o nosso desenvolvimento na sociedade. Por que a filosofia era importante ser estudada? Por que ela auxilia nessa nossa vida em sociedade? E aí hoje eu vou ler os comentários que vocês colocaram lá no Google Class, para a gente poder ver o que vocês estavam pensando, o que vocês pensaram, e eu vou fazer alguns comentários para a gente poder ampliar um pouco essa discussão, certo? Então, aqui eu coloquei, descreva a importância da filosofia para o seu desenvolvimento na sociedade. Então, muita gente comentou aqui, oito pessoas comentaram, e a gente vai discutir aqui um pouco. Então, a Lara colocou o seguinte, Ana Lara, filosofia pode ser uma forma de pensamento de cada tipo de pessoa, pode ser também a busca de um conhecimento. Filosofia significa o amor de diferentes opções, e é muito importante e normal você ter um pensamento diferente de outras pessoas. Você não pode acreditar em tudo o que as pessoas falam. O senso crítico é o principal objetivo. A filosofia é uma das formas para ter ideias, duvidar, questionar. Quem tem senso crítico tem geralmente a capacidade de criticar os preconceitos. Muito bem, só a filosofia é uma disciplina que se volta principalmente para a reflexão, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento do nosso senso crítico, quer dizer, a nossa capacidade de opinar, de fundamentar e de questionar aquilo que chega para nós. Então, a filosofia vem justamente para aprofundar essa nossa capacidade. O ser humano é racional, ele pensa de forma autônoma. Então, a filosofia vem desenvolver isso. Por isso que é tão importante a gente pensar, é tão importante a gente estudar a filosofia, para a gente ver que existem formas diferentes de se pensar, a gente aprender o respeito a essas formas diferentes de pensar, a gente poder ver que nem tudo tem apenas um lado, nem tudo tem apenas um viés. As coisas podem ser vistas de diversas perspectivas e é preciso ter consciência disso para que a gente possa, vamos dizer assim, produzir um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais fundamentado, mais sólido. E, claro, é fundamental para que a gente possa repensar os preconceitos, nossa forma de viver em sociedade. Afinal de contas, muitos preconceitos existem principalmente pela ignorância, por não se conhecer de forma profunda o outro, por não se respeitar a ideia do outro ou a forma como o outro é. Então, a filosofia nos auxilia a pensar um pouco sobre isso, nos auxilia também a ter empatia, de nos colocar no lugar do outro e repensar nossas ações dentro dessa perspectiva. Então, o que a Lara colocou aí tem realmente tudo a ver com a filosofia. Eu não sei quem é, mas está aqui. Eu pedi para colocar o nome, mas parece que não colocaram. Mas daí, o aluno aqui é Mazi... Não sei como é que se pronuncia, Mazi, alguma coisa aí. O estudo da filosofia nos dá o desenvolvimento do estudo. O estudo da filosofia nos dá o desenvolvimento do estudo. A filosofia nos dá o conhecimento psicológico, entre outros. A filosofia nos ajuda a questionar o surreal, as opiniões, o direito e etc. A filosofia é buscar o conhecimento, tanto impossível como possível. Nos ajuda nas opiniões, assim não acreditamos em qualquer uma. Isso é um elemento crucial na filosofia, que é justamente a capacidade de duvidar, de questionar, justamente para que a gente não seja ludibriado por qualquer coisa que falem ou simplesmente por pessoas que gostam de, sei lá, inverter a verdade, obscurecer um determinado conhecimento. Então, a gente pode, a partir da filosofia, desenvolver essa capacidade que é a de questionar, de duvidar e, ainda mais, de buscar saber. Porque filosofar, pessoal, é, acima de tudo, querer saber. Não é só duvidar por duvidar, é duvidar para saber, duvidar para entender, para buscar entender. Então, isso é um elemento crucial da filosofia, é o questionamento. Entendeu? Então, olha só, a Adiel, a Maria Adiel colocou o seguinte, a filosofia é importante para que possamos refletir sobre nossas atitudes e ações e observar como as outras pessoas percebem tudo a seu redor. Pelo que eu falei, a gente passa a refletir sobre nós, o autoconhecimento é um elemento crucial da filosofia, já diria o próprio Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, é um dos grandes lemas da filosofia. Então, conhecer a si mesmo é um passo fundamental para o filósofo ou para aquele que vai filosofar. Por quê? Porque para que a gente possa conhecer o mundo, é muito importante que a gente se conheça. Afinal de contas, a gente é uma das pessoas mais capazes de nos conhecer. Então, é preciso a gente parar e refletir sobre o que somos, sobre o que gostamos, o que queremos, para poder nos conhecermos de forma mais profunda e assim, claro, repensarmos as nossas atitudes, os nossos valores, as nossas ideias, as nossas opiniões. Observar, a Itália botou aí, observar como as pessoas percebem tudo ao seu redor, a ideia de perspectiva. Como as coisas são criadas, a mudança frequente de tudo, a busca do conhecimento e da verdade, o questionamento das pessoas sobre as ideias que surgem na sociedade, procurando a origem e como foi formado o universo, a natureza. Cada filósofo tinha a sua forma de pensar e seus ideais. A intenção da filosofia é questionar, ter ideias e refletir. Muito bem, é isso mesmo. A filosofia tem como fundamento isso, questionar, buscar, explicar, a partir dessa lógica, da racionalidade, fazer uso do nosso maior instrumento, que é o cérebro, a nossa capacidade de pensar. Então, é isso mesmo, a Itália está de parabéns. A Ana Beatriz colocou o seguinte, a importância que a filosofia tem na sociedade é muito grande, pois nos faz refletir como o mundo foi criado. Também, os filósofos vão investigar sobre a origem das coisas, a origem da natureza. Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, ou naturalistas, buscavam explicar como a natureza surgiu, do que ela é formada, como ela funciona. Como nós, seres humanos, surgimos, como as coisas surgiram. É isso que a filosofia nos faz refletir e nos questionar. E isso é muito importante, pois assim podemos nos conhecer melhor e refletirmos e pensar os preconceitos que temos com os outros e com nós mesmos. E melhoramos constantemente, até porque somos seres humanos errando. E aí é que está exatamente isso. A filosofia nos ajuda a reconhecer os nossos limites. Então, como dizia o Salk, o lema da filosofia é esse, conhecer a si mesmo. Só a partir do autoconhecimento, porque a gente pode perceber os nossos erros, nossos aceitos, nossos preconceitos, nossos valores, para que a gente possa mudar, para que a gente possa repensá-los. Porque, de novo, não adianta só pensar, é preciso transformar. Então, quando eu tenho essa capacidade de refletir sobre mim mesmo e ver até que ponto eu acerto, eu sei, enfim, eu posso avançar. Então, uma coisa muito interessante na filosofia é a ideia de que nós nunca sabemos de quase nada. O Sócrates mesmo colocou aquela frase famosa que todo mundo conhece, o só sei que nada sei. E esse é um princípio básico da filosofia. É preciso reconhecer que nós não sabemos, ou seja, que nós somos ignorantes, que nós temos muita coisa para aprender, para que a gente possa buscar aprender. Porque, às vezes, quando a pessoa acha que sabe de tudo, ela se acomoda. E como ela já acha que sabe de tudo, ela não quer aprender nada novo, pois ela, teoricamente, sabe de tudo. Então, quando a gente não sabe, a gente quer aprender. É tanto que, muitas vezes, o filósofo é comparado com a criança. Sabe aquela criança, cinco, seis anos, está ali aprendendo sobre o mundo e, geralmente, ela pergunta muito e ela é muito curiosa sobre as coisas. Por quê? Porque ela está aprendendo. Tudo é novo para ela. Então, ela quer aprender porque o avião voa, porque a água é moriada. Então, pergunta bastante. Tem gente que, às vezes, até não tem paciência, mas é um elemento fundamental. Então, a comparação do filósofo com a criança é fundamental. Porque, de fato, o filósofo é assim também. Ele quer saber de tudo novo. Então, ele parte dessa ideia de que ele não sabe. e aí, por isso, ele quer saber. Por isso, ele pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? E quando? Então, muito bem. É isso mesmo. A Ana Júlia colocou o seguinte. Para mim, a importância da filosofia é questionar a si mesmo. Ter suas próprias respostas, seu próprio senso crítico. Descobrir coisas sobre você mesmo, respeitar as opiniões das pessoas e seus gostos. Ver as coisas de outros ângulos. A filosofia nos ajuda a questionar e refletir sobre as opiniões das pessoas e as coisas. Muito, muito bem. Ela resumiu de uma maneira bem simples o que é a filosofia. E aí, é isso mesmo, né? É a gente passar a questionar, a gente ter nossas próprias respostas, nossas próprias opiniões, que a gente chega a partir do nosso próprio pensamento, avaliando, pensando, aprendendo com outros, né? Para a gente poder sempre ter uma opinião fundamentada, né? Então, a opinião, ela não pode ser só... Eu acho que na filosofia nada é porque é. Eu sempre costumo dizer isso. Toda resposta na filosofia, ela gera um porquê. Ela gera uma pergunta. Então, é preciso saber o porquê, qual é o fundamento desse pensamento, qual é o fundamento dessa opinião, por que eu penso assim, por que essa coisa é dessa forma. E também entender que mesmo que eu pense de uma determinada forma, podem existir outros que vão pensar de outras formas. E não só de uma, mas de várias outras, né? Afinal de contas, as coisas têm vários ângulos, como ela colocou aqui. É isso mesmo. A Maria Fernanda colocou o seguinte. Bom, a filosofia, ela é importante para o desenvolvimento para a sociedade. Buscar conhecer sempre respostas, questionar, refletir, pensar, duvidar, desenvolver o ser humano. Busca sempre o certo e respostas que traga de uma forma certa, né? Ou seja, verdadeira, né? Sempre tentar ser racional, ter bom senso e respeito, muito bem, para opiniões variadas, etc. Então, buscar de forma coerente o ser humano e buscar sempre fazer melhor, fazer do melhor jeito para que fique bom para todos. De fato, a filosofia, ela busca justamente isso, né? Desenvolver o ser humano nas suas potencialidades, principalmente a sua potencialidade intelectual, né? De questionar, de duvidar, de aprender, de entender e, sem dúvida, de respeitar. Ter senso crítico é fundamental, necessário respeitar, porque quem tem senso crítico tem a opinião, mas essa opinião ela não é sinônimo da verdade absoluta. Ela é fundamentada dentro daquilo que aquela pessoa ela teve contato, ela leu, ela aprendeu, ela conhece. Mas outras pessoas têm experiências diferentes e podem ver as coisas por outro ângulo, né? E aí é que é o legal, né? Que isso tudo vai gerar um debate, um debate de ideias que com certeza vai mudar a forma de ver tanto de um como do outro. Isso é fundamental. O Jaiminho colocou o seguinte, a filosofia é uma busca de conhecimento, conhecer a vida antiga, um estudo, ter nossas ideias e não acreditar no que o povo fala. Os primeiros filósofos foram querer procurar uma coisa diferente de outra, eles estavam à procura de uma natureza racional. A principal coisa do filósofo é o senso crítico. O senso crítico é o questionar, duvidar, ter ideias. A maior pergunta é o porquê. é o preconceito é o senso crítico. Não é, né? Qual a importância do senso crítico na hora? Pois é. Exatamente, pessoal. Então, tudo isso aqui que o Jaiminho colocou é justamente algumas das questões que a filosofia busca responder. Buscar entender as coisas de uma forma nova, perceber as coisas por outros ângulos. Então, dentro da sociedade é fundamental que a gente tenha senso crítico, tanto para não ser enganado de diversas formas, seja pela publicidade, como ele colocou aqui, seja na hora de votar, seja na hora de, sei lá, emitir uma opinião, ouvir o que uma pessoa tem a dizer. Então, a gente, quando tem senso crítico, a gente passa a questionar, a buscar os fundamentos daquela ideia, daquele saber, e não só acreditar por acreditar, acreditar de forma totalmente impensada. só porque alguém disse a verdade e pronto. E não é exatamente assim que as coisas funcionam, é preciso pensar, é preciso investigar. E aí, por último, o Nicolas colocou o seguinte, eu acho importante o aprendizado sobre a filosofia e tudo que ela ensina, sempre questionar para sempre encontrar a resposta. É importante ter suas próprias ideias e sempre procurar saber da verdade. Explicar o mundo pela racionalidade, não pelo sobrenatural. Ter senso crítico, isso aqui é interessante, pessoal. A filosofia busca explicar o mundo a partir da razão, da racionalidade, da lógica, não de sobrenatural, não de mito, não de lendas, e sim a partir de uma tentativa de explicar racionalmente o mundo. Não é à toa que a filosofia é considerada a mãe das ciências, já que as ciências são justamente isso, uma tentativa nossa do ser humano de explicar o mundo a partir da nossa racionalidade. E continuando, ter ideias, questionar, duvidar, sempre buscando uma resposta, perceber nossos próprios preconceitos e questionar, saber dar sua opinião respeitando a dos outros sempre, e sempre perguntar por quê. É isso mesmo, Nikos, está de parabéns, é isso mesmo, é preciso saber respeitar a diferença de opiniões e sempre questionar. Esse é o elemento fundamental. Só que a gente precisa questionar buscando entender, querendo aprender mais, querendo saber a verdade, saber em busca desse conhecimento. A palavra filosofia tem a origem grega lá, todo mundo lembra, é amor ao conhecimento. Então, é fundamental que a gente queira buscar esse conhecimento a partir desses questionamentos. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a essas discussões e aí a gente vai avançando. Espero que tenha sido claro, qualquer dúvida que tenha ficado, manda lá no Google Class que eu vou responder. Tá? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau.